Olá, designistas! Hoje vamos olhar para um produto que ele usa a linguagem muito inspirada na pop art lá dos anos 60, do Andy Warhol, e ele usa isso para fazer uma crítica à nossa sociedade contemporânea. Então, um produto mais artístico, mais conceitual, que é a The Last Swift Office Chair. Esse produto foi desenvolvido pelo Chairbox, que é um estúdio que trabalha justamente nessa linguagem pop criando algumas críticas à nossa sociedade. E aqui é bem óbvio que a crítica é diretamente para o modo como a gente trabalha como a gente é uma sociedade cada vez mais workaholic. E para fazer isso, ele desenhou essa cadeira que tem esse formato inspirado em um caixão. Basicamente, ele pega essa forma de caixão e deforma ela como se ela estivesse sentada, como se ela fosse um ser humano sentado, e aí coloca o rodízio ali típico de cadeira de escritório. Toda essa estrutura, ela é em madeira ali, com um acolchoado interno que também simula a ideia de caixão. E ela tem esses rodízios ali, né, para fazer o funcionamento como uma cadeira de escritório. E tudo isso vai criar um signo ali, um signo de que ali é a última cadeira que você vai sentar. É a cadeira de onde você vai ser enterrado, você vai partir da terra. E justamente essa cadeira é uma cadeira de escritório. Existe uma obra do surrealismo do René Magritte, que é The Balcony, né, o balcão ali, a varanda, onde tem uma figura que é um caixão sentado numa cadeira. Então existe essa inspiração também do surrealismo, mas acaba se aproximando mais da pop art, porque usa esse elemento pop ali, cartunesco, que é o caixão, colocado dessa forma de cadeira. E ele traz essa crítica de que aquela ali vai ser a última cadeira que você vai sentar, e ela é uma cadeira de trabalho. Então a gente faz questionar como que você está lidando com esse momento da vida que é o trabalho. Será que você é um orcahólico demais a ponto que você vai morrer trabalhando? Ou será que você está tranquilo com essa situação e você só acha essa cadeira engraçada? Eu trouxe esse produto basicamente por dois motivos. Primeiro que ele conversa comigo numa cutucada de que talvez eu seja o orcahólico demais e devia equilibrar um pouco mais a minha vida. E também porque quando o design se propõe a ser crítico, eu acho que ele tem muito mais eficiência do que a arte. A arte naturalmente já se propõe a refletir sobre a sociedade, sobre o belo, sobre o modo que a gente vive. Mas o design não, ele se propõe a ser funcional. E quando ele vem com esse tom de crítica, eu acho que ele acaba pegando a gente desprevenido e introduzindo essa crítica melhor na nossa vida. E mesmo ele sendo uma linguagem figurativa de design, com essa abordagem meio pop, de ícones pop, que eu não gosto tanto, eu acho que ele cumpre muito bem aqui o seu papel. E se você quiser ver os produtos que eu desenvolvo a partir dos sentimentos, aí já de forma mais abstrata, mais sensorial, me segue no Instagram e no TikTok. Tô deixando os dois links aqui na descrição do vídeo. E pra ver a matéria inteira aqui sobre esse produto, tô deixando também o link na descrição do vídeo. Você pode ir lá e ler e ter a sua própria conclusão sobre ela. E a gente se vê por aqui outro dia com mais Magazine Design. E a gente se vê por aqui.